Bom dia galerinha, bom dia, são 7 e 15 da manhã, vamos dar início a mais um dia de viagem, agora tá pertinho, hoje dia 19 de abril de 2015, tamo aqui na cidade de Serrinha no estado de Pernambuco, Serrinha segundo meu amigo Jerônimo é a capital do couro, do couro e do aço, das fivelas de aço, aqui é fabricado muito tipo de sela, material de couro, arriame, essas coisas lá todas aí pra exportação pra tudo que é canto do país, Serrinha e Pernambuco, vamos dar início aqui, deixa eu ver se tá gravando onde ele tá, mais uma, agora tá pertinho, falta 200 quilômetros só, então vamos bem de boa ali, quero agradecer aí, a Cintia, o Dalmo, o Rodolfo aí que tão ansiosos aí, dizer que vai me esperar lá em Caruaru pra conhecer, vai vir lá de João Pessoa, rapaz, 200 quilômetros só pra me conhecer, e um grande abraço pro meu amigo aí, o Jerônimo, Justino aí que nos recebeu ontem aí, com comida, com alegria, com festa, foi muito bom, um grande amigo, uma grande pessoa, uma família abençoada, galera, volta aí a DJ pra vocês aí, é muito difícil interagir individualmente com cada um galera, é muita gente, né, manda mensagem o dia todo, é, às vezes a internet não pega, é ruim, eu agradeço, eu tento ao máximo tentar me corresponder individualmente, mas fica muito difícil, quero que vocês entendam, eu uso um celular, nem sempre tem sinal, às vezes eu tenho que dirigir, trabalhar, às vezes eu tô cansado, tenho que tomar banho, descansar, não dá pra ficar interagindo individualmente, eu vou fazendo os vídeos, vou postando e vocês vão, vão curtindo aí, galera do YouTube aí ó, que sempre tá perguntando, ô gente, faz vídeo, não sei o que lá, sobre a tração do veículo, não sei o que, dá uma olhada, a história tem mais de mil vídeos gente, mais de mil vídeos, dá uma procurada lá no fundo, lá nos vídeos antigos, procura por título e tal, olha que bonita aquela Toyota bandeirante ali ó, quando é enfeitada a arma aí, parece a Toyota do Henry Christ, então galera, dá uma olhada lá nos fundos, nos vídeos mais antigos, o pessoal do Face também, na comunidade, aí tem milhares, eu acho que passa de 3, 4 mil vídeos aí, vai procurando, a hora que tiver tempo, vai dando uma fuçadinha lá no meio, eu posto vários vídeos por dia, então às vezes passa batido algum assunto, dá uma procurada mais pra trás aí, pra ver, se inteirar do assunto e ver o que tá acontecendo, beleza galera, bom pessoal, domingo pra vocês, estamos saindo aqui da cidade de Serrinha, capital do couro aí ó, aqui faz muita riame, de cavalo, sela, e várias outras coisas, cidade muito rica, embora não aparente, segundo nosso amigo Geronimo ali, agradeço ao pessoal que tá curtindo, tá comentando os vídeos aí na comunidade, no YouTube, compartilhando, a gente vai na medida do possível aí tentando fazer um pouquinho pra cada um, agradar um pouquinho de cada um, galera, eu tô, eu tô na batalha aí, negócio da resolução dos vídeos ainda, todo dia tô tentando achar um jeito, de dar uma, compactar o vídeo e manter a qualidade alta, o meu amigo Bruno Gonçalves, ele falou que esses vídeos, o último ali, diz que ele ficou em HD, mas ficou quadriculado no computador, diz que tá, quando você dá um tela cheia nele, ele fica quadriculado no vídeo, não fica boa resolução, e estamos tentando melhorar, vamos ver, agora, eu vou arrumar isso aqui, vou compactar isso aqui, pra fazer um teste de novo, ver se ele vai ficar bom ou não, o Bruno é o cara, o cara é especialista, ele falou que quando dá um zoom ali, dá uma mexida ali, ele fica quadriculado aí mais, fica embaçado, não fica legal não, tô usando vários programinhas no celular, pra tentar compactar e deixar ele o menor possível e com a resolução alta. Daqui a pouquinho, nós estamos ali em Caruaru, eu dormi aqui antes, porque Caruaru não é bom pra dormir, é um lugar meio pesado, vou falar bem claro, é um lugar que roubam mesmo por ali, essas peças lá de posto ali, tem um ladrão, um ladrão de capim, um ladrão de jaquilo, então é melhor você dormir antes ou dormir depois, pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça, então, nós vamos dar, dizer, sorte pro azar, né? E, estamos seguindo aí, estamos olhando aqui pra ver se está gravando, fazendo os vídeos em conforme está aí, tem uns aí que vão criticando, outros não gostam, mas é que nem diz aquele velho ditado, enquanto a caravã passa, os cachorros correm atrás e... não, não é bem assim, enquanto a caravã passa, é caravão ou é o pala? Caravão, né? Enquanto a caravã passa, os cachorros vão junto, ah, alguma coisa mais ou menos isso, então, vamos andando aí, seguindo viagem aí, um abraço, um bom domingo a todos, e... rapaz, o pessoal fala que é bonito, mas não é... é só serrado aí, ó, é bonito aí as partes turísticas, esses matão aí, não tem nada não, é o que temos, estamos em Pernambuco, daqui a pouco que nós estamos ali em Caruaru, aí vamos devagarinho, depois vamos descer a Serra das Russas lá, vamos ver se conhecer pro pessoal aí, um abraço, galera, tudo de bom, seguindo viagem, dá uma olhada aí, ver como é que ficou a resolução desse aí, porque eu vou fazer cada um um estilo, pra ver se dá uma melhorada aí, tentar diminuir, compactar os vídeos, e a resolução ficar em HD, ficar boa, beijo aí pra nós aí, e dá um joinha aí, dá um inscreva no canal, compartilha o vídeo, pra motivar a gente. E aí